Nazarangois, Monalisa, Laptudex Pega a visão Ela tá sempre marrenta no pique, modelo de cara fechada Todo maluco que chega vê que é difícil e não arruma nada Enquanto o samba rolava, ela me olhava Falando pra amiga do lado, claro que ela me beijava Olhar de mulher perigosa e calma, combina comigo Elegante, cheirosa, formosa e gata, deusa do perigo Química batou na gente, não sai da minha mente O sorriso dela, a cada minuto que passa percebo que eu tô apaixonado por ela Coração gelado, pique, um iceberg Mas quando chegou do lado, é claro, ela se derrete Perdi minha postura depois do beijo e abraço que ela me deu Já pensou se é destino, você comigo vivendo o que não viveu Backpack bolado, fumaça pro alto com ela do lado Depois de dois tragos ela fala baixinho que quer ir pro meu quarto Eu disse vamos, não temos tempo a perder Quando dois querem sempre faz acontecer Então vem amor, vem, vem Te levo comigo não importa onde eu for Então vem amor, vem, vem Te prometo carinho e na cama sua ego Então vem amor, vem, vem Te levo comigo não importa onde eu for Então vem amor, vem, vem Te prometo carinho e na cama sua ego Eu me derreto, não nego depois que te derreto também O meu coração era intocável até que eu te conheci melhor Além do seu quarto quero ser sua casa e te elevá-los do solo Se você traz drama, um pouco de causa sua voz me faz sentir melhor O destino era esse até ser o mapa perfeito Esse teu jeito me faz querer de novo Não tem jeito, não tem jeito Sabe que a cria é romântica Mas submissão só na cama Só vamos pro quarto meu nego Então vem amor, vem, vem Te levo comigo não importa onde eu for Então vem amor, vem, vem Te prometo carinho e na cama sua ego Então vem amor, vem, vem Te levo comigo não importa onde eu for Então vem amor, vem, vem Te prometo carinho e na cama sua ego Então vem amor, vem, vem Te levo comigo não importa onde eu for Te levo comigo não importa onde eu for